Bom dia, tudo bem? Bom dia, para que eles possam estar, Dom Gilberto querido para a gente contratar todo mundo. Bom dia, meu nome é Maria da Penha, eu moro aqui na Vila e faço parte da comissão de acolhida aqui do Memorial e estava conversando com essa família que veio até Paráida, né? A respeitada, no caso de Benigna, e Dom Gilberto querido para a gente passar para os imagens. Então, Benigna Cardoso da Silva nasceu no dia 15 de outubro do ano de 28, era a quarta filha de um casal de agricultores pobres, por sinal tão pobre que eles não tinham casa própria, eram moradores. E depois de Benigna, a mãe engravidou novamente, só que na gravidez ficou viúva. Quando ela foi ter esse bebê, ela teve complicações no parto, o bebê ainda nasceu vivo, foi batizado, recebeu o nome de Antônio, mas logo, logo essa criança faleceu. E a mãe de Benigna veio a falecer pouco tempo depois, ainda provenia das complicações do parto. Então ficaram os quatro milhas de queimada do meu, que é um lagarto grande que tem por aqui. E a princípio, embora muita comoção por conta da morte de Benigna, ninguém associou a morte dela a Raul. Raul foi descoberto depois por uma brincadeira. Tinha um sapateiro na vila, ele chegou e sentou na janela do sapateiro, e o sapateiro olhou para ele e disse, Raul, você vai por isso, vai te pegar, e foi tudo que matou Benigna. Uma brincadeira. A reação dele foi tão espalhacatosa que ele passou a ser o fiscal suspeito. Quando ele foi preso, ele terminou confessando que conseguia ir no matão. E aí ele cumpriu uma pena, no caso, para os dois infratores, na cidade do Maracanãú. Terminando a pena, ele foi embora para São Paulo, e lá ele conseguiu a família. Mas a fama de Santar de Benigna, ela não demorou a vida. Conta a história que, nessa tarde, a mistura do jantar foi contada por esse pacão. Diz que tinha um gosto tão amargo que ninguém conseguiu comer. Mas, a partir do final de 1942, que o começo de 1943, começou a obter os dois para o jantar e dar-lhe-se para cá, passava a promessa conseguindo dar-se com a intercessão dessa menina. Aqui na frente, já no ano de 1944, Tchau, tchau!